Uma das grandes riquezas patrimoniais da Rota do Românico está ligada aos seus memoriais, ou marmoeirais, monumentos medievais, dos quais apenas sete exemplares sobrevivem atualmente. Na região do Tâmega e Sousa, é possível encontrar três destes exemplares únicos, cada um carregando as suas lendas e histórias. Não se sabe ao certo quais foram as funções, as finalidades deste tipo de monumentos românicos. Ou seja, enquanto que memorial é para lembrar a memória de algo ou de uma personalidade, marmoeirais, estará relacionado mais com a morte. É constituído com uma base de duas fiadas e depois é nesta base que assenta o arco. Aliás, uma das características dos memoriais é o facto de existir um arco e depois, digamos, no interior do arco é onde ficava, se fosse esse caso, o caixão dessa personalidade que ia ser lembrada. É um memorial que possivelmente datará ali do século XII e estará ligado a um alcaide, seu nome, Sousinho Álvares. E eu digo isto porquê? Atendendo a uma espada que está gravada na base. Esta espada, uma das características desta espada é o facto da sua ponta ser pouco pontiaguda. Nós podemos considerar que dos três memoriais ou marmoeirais que vamos visitar, este será o mais antigo e possivelmente datará do século XII. Esta tipologia, este tipo de arquitetura são raros na Europa, ou seja, só para visitar este tipo de memoriais só cá em Portugal e especialmente no Entredouro e Minho e em particular na Rota do Românico. O Memorial da Irmida, que é o segundo memorial que estamos a visitar no dia de hoje, mas antes de falar nessa lenda que está associada, eu quero fazer a ligação deste memorial ao Memorial de Alpendorado onde nós estivemos anteriormente. Isto porquê? Porque quando nós estivemos no Memorial de Alpendorado, nós falámos que eventualmente aquele memorial foi construído para lembrar a memória de Sousinho Álvares. E eu digo isto porquê? Porque este aqui, uma das teorias que existe é que a construção deste memorial está também associado à memória desse Alcaide, do seu nome Sousinho Álvares. Este memorial foi construído para lembrar o tal cortejo fúnebre e o sítio onde a mula parou para descansar. Vamos colocar o corpo da Mafalda Sánchez em cima da mula e onde a mula parar é onde ela vai ser suportada. Pelo que reza a história, a mula soube o caminho direitinho para a Arouca. Contudo, este cortejo fúnebre parou em certos sítios para a mula descansar. E onde é que foram estes sítios? Um deles foi aqui. Ela veio do Rio Tinto, a mula parou aqui para descansar. O segundo momento onde ela parou para descansar foi junto ao Meiro Moiral de Sobrado, que vamos visitar agora de seguida. E depois o último pouso da Mafalda Sánchez foi no Memorial do Burgo, já na entrada de Arouca. Atendendo à lenda que está associada ao Memorial da Irmida, relacionado com a Viata Mafalda, este Meiro Moiral de Sobrado terá sido um dos sítios onde o corpo de Mafalda Sánchez pousou. Foi neste sítio que a mula com o corpo de Mafalda Sánchez parou para descansar e depois daqui rumou para Arouca. Embora exista essa lenda, existe uma outra que está relacionada com Santo António. E certa forma, neste Meiro Moiral existe ali um elemento que nos remete mais para essa lenda que vou contar do que propriamente para a de Mafalda Sánchez. Naquela laje horizontal nós temos lá gravada uma espada. E como está gravada uma espada, parte do princípio que este Meiro Moiral estará relacionado, por exemplo, com um duelo ou com um nobre. Houve um duelo entre Martim Bolhões e o tal Dom Fafes. Quem é que ganhou? Ganhou Martim Bolhões. E pelo que reza a lenda, Martim Bolhões fez a sua sepultura, ou como diz nos escritos, a memória de Dom Fafes, aqui, e do qual ele conseguiu casar com Maria Tabeira. Desse casamento nasceu uma figura que todos nós conhecemos, Fernando de Bolhões, que a nível religioso ficou conhecido como Santo António de Lisboa.